Música Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação da revista Veja a indenizar a família do ex-governador Marcelo Deda em 200 mil reais. A reportagem publicada em maio de 2006 atribuiu a Marcelo Deda a realização de uma campanha política financiada com dinheiro público. O Tribunal de Justiça de Sergipe considerou infundada a imputação de desvio de recursos feita pela revista Veja. E fixou indenização de 200 mil reais a ser paga a família do ex-governador que morreu de câncer em 2013. A editora Abril, responsável pela publicação, recorreu ao STJ alegando suspeição da primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Sergipe. Argumentou que o desembargador Cláudio Deda Chagas, integrante do colegiado, é irmão de Marcelo Deda. Mas o magistrado não participou do julgamento. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, afastou a suspeição do órgão julgador. Para o ministro, o simples fato de Marcelo Deda ser irmão de um dos integrantes do colegiado não torna os demais componentes do órgão interessados em favorecer uma das partes. O ministro afirmou que os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, pois encontram limites na honra, na intimidade, na privacidade e na imagem da pessoa humana.